Bem galera, e continuando a nossa série de reportagens com o grupo Rota América em direção aos Lagos Andinos, passamos por trechos maravilhosos, com vistas fantásticas, e agora chegando na aduana chilena, onde também apresentaremos a documentação necessária. Passaporte ou identidade, aqui eles pedem a sua Apex, retirada em qualquer seguradora com seu corretor de seguros. Aqui eles não pedem a carta verde, que serve apenas na Argentina. Além da identidade, sua Apex e a carteira de motorista, apresente o documento da moto em seu nome. Caso não esteja no seu nome, apresente uma autorização do proprietário para que você possa circular nos países a serem visitados. Bom Rodrigo, agora passamos aqui na cascada, cascata né, vulcânica né, a tradução é vulcânica. É, aí agora é um lugar, cada lugar que a gente passa, um mais bonito que o outro, olha só, a cachoeira é bem ali, o pessoal não para de tirar foto né. Ah, gasta todo o cartão de memória né, aqui. Nem dá para parar em tudo, eu falo pessoal, não dá para parar em todos os pontos, porque é muita coisa bonita essa estrada, são 300 quilômetros de paisagem linda, mas vale a pena né, o dia está bonito, está maravilhoso, o lugar é incrível. Olha só, vamos dar uma virada para cá, e olha só, para onde a gente vê. Para qualquer lado, para atrás tem montanha, é só com as motos paradas ali e, pô, dá para tirar um monte de foto aqui né. Dá para foto, filmar, dá para fazer tudo. Aqui todo mundo fica bonito, até que é feio, a paisagem ajuda. Ah, tem uns motociclistas ali passando também, o pessoal deve ser do Brasil também, mas... Tem, aqui é lindo né, vale a pena, daqui a pouco a gente para de novo aí, e já estamos a 45 quilômetros do limite com o Chile né. Ah, já estamos chegando no Chile então. Mas os passeios continuam do lado chileno, os lagos de lá também são lindos né. É, lembrando bem que o Rodrigo não faz passeio, a gente está dando a dica desse passeio aqui, estamos mostrando um pouquinho esse passeio, mas tem vários tipos de passeio né Rodrigo, várias rotas né, mas quem quiser acompanhar o Rodrigo nessas aventuras, está convidado aí, entra lá no Rota América e vai, está muito bem servido né. Ah é, tem bastante, eu sempre coloco umas opções bem diferenciadas, tem Atacama, tem os lagos andinos, tem Portugal, para quem gosta de uma coisa mais tranquila, e o Chuaia que é mais extremo também, mas tudo nesse nível de paisagem, vale muito a pena, entra lá no Rota América e a gente tem agenda por ano que vem já. Valeu, valeu, então é isso aí, vamos lá, vamos continuar aí, mais um pouquinho, muita gente fotografando, e aqui ó, Caminho dos Sete Lagos, olha só, maravilhoso, isso aqui não tem preço né, que pague, olha só. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, agora o pessoal parou aqui pra... O pessoal parou aqui pra tirar umas fotos, mas o lugar é lindo né, mano? O pessoal parou aqui pra tirar umas fotos, mas o lugar é lindo né, mano? maravilhoso, muito bonito né, demais, vale a pena né, vale a pena, lago, montanha, neve, maravilhoso, dá para tirar muita foto, nossa, demais, espero que alguma das 500 que eu tirei fique boa, é, com certeza, olha que lugar maravilhoso, o lago aqui, não tem preço que para aí, a gente não para de tirar foto, toda hora na foto, tá assinando aí o fotógrafo oficial, olha, realmente, um lugar maravilhoso, essa parte aqui da Argentina, e vamos agora para entrar no Chile, faltam 40km, agora é tranquilo, né, Chile já nos espera, né, mas não está muito frio mais, já parou, parou um pouquinho, vamos fazer uma doana agora, vamos fazer os trâmites, né, cabeçar para o Chile, né, ver se é rápido, beleza, às vezes demora um pouquinho, né, mas faz parte, é isso aí, vamos lá, continuar mais um pouco aqui, realmente um lugar maravilhoso, gente, assim, indescritível, né, mas você que tiver o prazer, a oportunidade de vir aqui, contemplar essas paisagens aqui, vai ser realmente um passeio maravilhoso, pode trazer a sua esposa, até mesmo de carro, de moto, aventura, não é mesmo, mas o espírito é sempre o mesmo, mas vamos continuar, até agora o Chile, vamos mostrar os trâmites lá, tá, mas se você quiser depois, procurar o Rodrigo Hotamerica, é só entrar lá no site, vamos lá, continuar mais um pouquinho aqui, grataninho da Argentina, do Cine Brasil TV. Agora aqui a gente, lá aqui na doana, né, doana chilena, no Passo de Cardenal Samoré, passamos a doana argentina a 38 quilômetros, e agora aqui já estamos em território chileno, e logo à frente a gente vai almoçar no Termas, é, 18 quilômetros. Aqui já estão tirando tudo, né, conferindo se tem algum produto animal, vegetal. Aqui é, se você trazer também mais de 10 mil dólares, tem que declarar... E não é o nosso caso, porque nem somando tudo a gente tem isso. Tem, se tiver algum tráfico também de bens patrimoniais, tem que proteger a espécies, a fauna, a flora. Tranquilo? E os produtos falsificados não são permitidos no Chile. Aqui eles são muito cuidadores. Coisa que é pirata também, eles tiram tudo, né? Tudo, tudo que é pirata, aqui não pode, é muito controlado. O Chile é muito organizado. Eu acho isso aqui importantíssimo. Coisa que não temos na fronteira do Brasil. Lá entramos do jeito que queremos, por todas as fronteiras. E aqui é muito controlado, muito organizado, e nada que dificulte. Apenas só fazer um trabalho deles bem feito, com educação, rápido. Então é, acho importante essa passagem, né? Trazer um documento certinho, documento da moto. Você não vai ter problema aqui. Mais uma vez, pode repetir a documentação pra... Documentação, você tem que estar com o passaporte válido, o documento da moto. O seu nome, se não for do seu nome, a autorização é feita em cartório. Também tem que ter a sua PECS, que é o seguro feito pra transitar no Chile contra terceiros, no caso do acidente. Pra transitar na Argentina é carta verde. Esses são os documentos principais, né? Mas aqui em toda a duana eles só pedem o documento da moto e o passaporte, no caso. Legal. Terceira. Tá certo, agora vamos seguir viagem. Vamos lá. Fala aí. Estamos todos listos. Foi tranquilo, né? Sim, estamos todos listos, tudo certo. Agora é só seguir viagem até Porto Mom. Legal. Vamos lá. Foi tudo tranquilo aí? Tudo tranquilo. Super tranquilo. O pessoal foi bem... Documentação... Documentação tudo em ordem. Rápida. Os guardas aqui também foram bem simpáticos, já olharam toda a bagagem e já está liberado. Legal. Vamos lá. Pessoal aí muito atencioso com a gente. Vamos verificando tudo pra ver se está tudo ok. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto